Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é quarta-feira, dia de mais um vídeo pra vocês e dia de uma lista bem legal. Mas antes já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek Filmes e Séries. Aí você vai encontrar tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje eu irei trazer pra vocês uma lista com 7 filmes de catástrofes ambientais, isso mesmo. Uma lista com tornados, tsunami, tudo que possa destruir a humanidade, eu vou trazer aqui pra vocês. São todos filmes bem legais que vale a pena conferir. E claro, vai rolar logo após a vinheta. Então, roda! E pra começar essa lista com 7 filmes com catástrofes ambientais, eu vou começar com o filme lançado em 2017, Tempestade, Planeta em Fúria. O governo americano criou uma espécie de satélite que pode impedir que terremotos, tornados e tsunamis aconteçam na cidade de Nova York. Mas quando esse satélite é sabotado e vários catástrofes ambientais começam a acontecer de uma vez só, Entre tornados, tsunami, terremotos, tudo de uma vez, Um homem é enviado para o espaço para impedir que a terra seja destruída, Pra ser exato, a cidade de Nova York. E o filme mistura tanto o elemento de catástrofes ambientais, Como aquela ação, aquele suspense pra você descobrir quem é que sabotou o satélite. É um filme simplesmente incrível, que vale a pena conferir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vai adorar esse filme. E se quiser assistir ele, ele está disponível na Prime Video. O segundo que eu irei trazer pra vocês é um filme com o nosso querido Terok E com a atriz Alexandra Daddario, lançado em 2015, Terremoto, a Falha de San Andreas. Em Terremoto, a Falha de San Andreas, vamos ocupar San Andreas, Uma cidade pacata, que está prestes a receber o maior terremoto de todos os tempos. E no meio desse terremoto está a atriz Alexandra Daddario, Que nesse filme é filha do Terok, Que junto com dois garotos que acaba conhecendo na viagem, Terão que lutar pela sobrevivência no meio de catástrofes ambientais, Não só terremoto, como também tsunami e outras coisas que possam acabar com a humanidade. Então Terok vai fazer de tudo para salvar a sua filha. Assim como Tempestade e Planeta em Fura, Ele mistura filme de catástrofe ambiental com aquela ação que só Terok consegue proporcionar para a gente. É um filme simplesmente incrível que vale a pena conferir. E se você quiser conferir, ele está disponível na Max. O terceiro que eu irei trazer pra vocês é um clássico maravilhoso lançado em 1998, Impacto Profundo. O governo americano descobre que um asteroide gigantesco está prestes a colidir com o mar. Com isso, uma onda gigante irá devastar a cidade. E uma equipe de cientistas são enviados até o espaço para tentar impedir que esse asteroide chegue até a Terra, Que ele colida com o oceano, assim vai destruir com toda a cidade, com toda a humanidade do local. Então, eles são enviados para lá e vão tentar impedir que isso aconteça. Enquanto os sobreviventes da Terra tentarão lutar pela sobrevivência, Com medo de que os cientistas ali não consigam impedir que esse asteroide caia sobre a Terra, E ali morra todo mundo. É um filme simplesmente incrível. Além de ele ter momentos tensos e angustiantes, Ele também tem aquela pitadinha de drama, Que deixa você um pouco triste, tá? Eu particularmente quando assisti esse filme pela primeira vez, Ele me deixou muito triste, principalmente no seu arco final. Mas é um filme incrível, que vale a pena conferir, Mas impacto profundo vocês terão que procurar pela internet. O quarto que eu irei trazer para vocês, É um filme que está prestes a sair um remake, Lançado em 1996, Twister. Em Twister vamos acompanhar uma equipe de cientistas que vivem caçando tornados, E eles acabam criando uma máquina, Que pode fazer com que os tornados percam força ao atingir a Terra, E assim impedir que esses tornados destruam qualquer cidade ao qual passa. Então, essa equipe de cientistas vão enfrentar vários tornados, Mas o que eles não sabiam, É que no meio dessa viagem, dessa aventura, Eles irão enfrentar o maior tornado de todos os tempos. Vou parar por aqui, Para não estragar a experiência de vocês, Que apesar de ser um clássico de 1996, Conheço muita galera que não assistiu. Mas se você se amarra nesse tipo de filme, E gosta de filmes que envolvam tornados, Twister é um dos melhores desse gênero. Vale a pena conferir, E ele está disponível no Telecine. O quinto que eu queria trazer para vocês, É um clássico maravilhoso, Que passou muito na Globo, Nas sessões de domingo à tarde, Lançado em 1997, O Inferno de Dante. O Inferno de Dante, Um cientista descobre que um vulcão, Que está dormente há muito tempo, Está apresentado em erupção, E vai destruir a cidade. No meio do caminho, Encontra uma professora, Que está tentando salvar a sua família, Antes que esse vulcão entre em erupção, E sua família acabe sendo morta. Então esse cientista vai ajudar essa mulher, A conseguir encontrar a sua família. Mas até que isso aconteça, O vulcão vai entrar em erupção, Vai causar destruição, Vai causar morte, Se nós temos que torcer, Para os dois protagonistas, Conseguir salvar a família da mulher. É um clássico simplesmente maravilhoso, Vale a pena conferir, É um filme que envelheceu muito bem, Seus efeitos práticos convencem até hoje, Além ter atores de primeira, Uma história bem envolvida, Bem envolvente, Pera aí, Bem envolvente, Vale a pena conferir, E se você quiser assistir, O Inferno de Dante, Ele também está disponível no Telecine. O sexto que eu irei trazer para vocês, É um filme lançado em 2004, Chamado, O Dia Depois de Amanhã. A pequena cidade de Nova York, Está prestes a sofrer, As maiores catástrofes ambientais, De todos os tempos, Pois, Vai começar com um tornado, Um tornado para lá, Gigantesco, Que vai destruir a cidade, Com esse tornado, Vai causar um tsunami, E esse tsunami, Vai acabar congelando, A cidade de Nova York, E um grupo de sobreviventes, Terão que lutar pela vida, Antes que seja tarde demais, O Dia Depois de Amanhã, É um dos melhores filmes, Desse subgênero, Se você gosta de catástrofes ambientais, Ou pensa em algum filme, Sobre esse subgênero, Não tem como não lembrar, O Dia Depois de Amanhã, É um filme simplesmente enigmático, Que envelheceu muito bem, Com efeitos práticos, E CGI, Que funciona muito bem, Porque você não sabe, Quando é usado efeitos práticos, Ou quando é usado CGI, De tão bem feito, Que é essa obra, É um filme simplesmente maravilhoso, Vale a pena conferir, O Dia Depois de Amanhã, É um dos meus favoritos, Desse gênero, E se você quiser conferir, Ele está disponível no Star Plus, E para encerrar essa lista, Eu vou trazer um filme lançado em 2014, No Olho do Tornado, Cientistas são caçadores de tempestade, E eles vivem ganhando a vida com isso, Eles fazem filmagem, Jogam na internet, Eles tem até um canal no próprio Discover Channel, Então é uma equipe bastante famosa, Que vem tendo esse trabalho há muito tempo, Só que essa equipe vai enfrentar, O maior tornado de todos os tempos, Conhecendo, Conhecido como Tornado Katrina, Isso mesmo né, Para quem já ouviu falar do Katrina, Na vida real, Principalmente em matérias de jornais, Revistas, Esse furacão Katrina, É muito conhecido, Por onde passa a causa de destruição, Nesse filme não vai ser diferente, Será que os cientistas irão sobreviver, Ou será a última tempestade, Que eles vão conseguir caçar em suas vidas, É um filme incrível tá, Ele tenta pegar um pouco ali na beirada de Twister tá, Só que ele acaba tendo uns elementos um pouquinho diferentes, Que vale a pena conferir também, E se você quiser assistir no Olho do Tornado, Ele está disponível na Max, Então galera do CineDerek, Esse foi o vídeo de hoje, Espero que vocês tenham gostado, Aguarde que a qualquer momento, Essa semana tem mais vídeo aqui para vocês, Fique com Deus, Um forte abraço, E tchau!